olá olá pessoal beleza olha só tô passando aqui para deixar para você um site sensacional onde você vai poder encontrar muitas ferramentas da ferramentas de telegram ferramentas de whatsapp ferramentas de instagram ferramentas que vão de inteligência a inteligência artificial cursos é ferramentas de automação como robôs bote muita coisa legal aí se você gosta desse tipo de produto que vai que você pode estar utilizando para você adquirir conhecimento com cursos a colocar automação a tua empresa você quer afiliado que automatizar todo aí é tudo que você vende tudo que você tem então olha só vou mostrar aqui na prática o vídeozinho bem curto mas o que tem além de conteúdo é muito importante então faz uma visitinha no site veja tudo que tem lá eu quero lembrar que toda semana sempre atualizado colocando sempre produtos ferramentas cursos todos novos lá dentro tá então confira lá tá então vamos lá eu vou acessar o site agora para você ver como que é e link dele vai estar aqui na descrição para você acessar e conferir e ver aí alguma coisa que você tem interesse tá ok vamos lá muito bem muito bem aqui no Google você é simplesmente vai fazer isso aqui ó subindo vendas.com.br e coloca ali site não enter ali ó abriu o site aqui tá aqui pessoal ó então você vai já começar a começar a começar a encontrar aqui muitas coisas não sei que momento você vai estar assistindo esse vídeo provavelmente aqui já vai estar sendo atualizado muitas coisas aqui tá então temos ferramentas aqui já podem ver ferramenta essa é uma ferramenta somente para envio de disparo em massa tá aqui temos um treinamento aqui né de lucrando com cupom fiscal para pessoas que não querem mais jogar fora perder dinheiro com cupom fiscal vai ali que você aprende como fazer uma renda extra aí com todos aqueles papelzinhos lá que você eu tenho um monte aqui ó a verdade para vocês eu não jogo fora tá aqui os cupom fiscal não jogo fora mais depois que eu descobri muita coisa aí dos cupons fiscais aí é as taxas que pagam aí que eu impostos e tudo mais que a gente consegue recuperar alguma coisa nos cupons de desconto aqui eu já tô guardando tudo e aí tem um treinamento também aqui para você aí você também tem um robô do instagram você tem um robô do telegram você tem aqui outro treinamento aqui para afiliado digital autônomo digital se quer trabalhar em casa trabalha com marketing digital aí quer tá seguro com a contingência das suas contas para não ter bloqueios tá aqui então treinamento para você a mulherada aí que quer tá se aperfeiçoando aprendendo algo então aqui ó cursos e cursos aqui ó para vocês também tem aqui ó muito curso as pessoas querem tá afinada aí eu com o lucrando com chat gpt tem muitas formas de lucrar e ganhar dinheiro com chat gpt até porque como eu sempre vi eu falo meus vídeos inteligência artificial cresce cada vez mais tá ferramenta whatsapp marketing aqui é o zap marketing digo a gente utiliza muito fala muito faz muitos vídeos sobre aqui whatsapp lucrativo é um curso para você aprender a utilizar de melhores formas whatsapp para ganhar dinheiro e lucrar com ele tá aqui então pequeno treinamento para quem quer evitar bloqueio nunca ter bloqueio aí de conta é porque sempre tem essa possibilidade por mais que as ferramentas sejam muito boas essa possibilidade ela pode ter tá aqui um é um meio um treinamento um pouco antigo ganhando com vídeos aí temos aqui mais é curso aqui os as copy para o whatsapp que isso aqui vende muito é muito interessante para quem quer ter não tem muita ideia do que colocar como copy como um anúncio ali né então aqui tem várias ideias são mais de 70 frases prontas para você só copiar e colar maturador de chip então aí para você você que utiliza ferramentas de whatsapp qualquer uma que seja todas precisa ser o que você aqueça o seu chip então elas não ela funciona exatamente para que seu chip você se livrar de bloqueio de conta freelancer que para você quer trabalhar em casa é você quer ter um score melhor aí para fazer suas compras ter ter que ser aprovado mais rapidamente seus créditos cartões e tudo mais aqui é um curso para que você que você quer vender maquininhas aí você que não sabe tem as maquininhas tom aí elas pagam em torno de 300 reais por cada maquininha que tu vendo esse curso aqui ensina como você vender tá aqui então é musa select para botar para muitas mulheres fazem esse curso fazem esse treinamento aqui e elas têm tudo pronto elas recebem todos os produtos que são validados produtos que mais vendem hoje no mercado como encapsulados digital físico todos os tipos de produtos e eles entregam tudo validado ou seja você já recebe a cópia página de venda o produto tudo eles me explicam tem mentorias tem gestores de tráfego que fazem reuniões para auxiliar e ajudar essas pessoas as mulheres no caso que são um grupo muito mais para mulheres que participam desse grupo seleto e começam a ganhar muito dinheiro muita mulher aí que conheço que participou aqui dessa vez que praticamente uma mentoria aí onde que você entra e aprende todo dia tem mentorias aí eles fazem para ensinar e ajudar tem suporte direto com o pessoal para que você consiga aí a levantar suas vendas e ganhar dinheiro de verdade com tudo produtos validados que eles fornecem para vocês vender tá tudo pronto aqui já tem alguns produtos também né para que vocês que tem interesse isso aí então é aqui ó tá tendo um problema aqui ó barbudo satisfeitos aqui para quem quer crescer o cabelo né fazer barba cabelo quer fazer crescer esse que é um produto aqui que é o produto para crescimento de cabelo corrente falhas aumenta o volume da barba hidrata fortalece esse aqui ó para dores esse que é para quem tem dores e quero começar a utilizar para quem tem dores esse que é o segredo aqui aqui a fórmula é natural da 100% natural aqui ó o segredo elevado tenha cabelos iguais comerciais também aqui para fortalecer seus cabelos para relaxar tá aqui para emagrecer para ficar em forma você que quer trabalhar com plr trabalho com marketing digital quer pegar um produto pronto com página de vendas copy criativo tudo ou seja um produto tudo prontinho compra ele aqui dentro desse site aqui você entra aqui clica em saiba mais entra acessa esse site tá e você vai entrar lá dentro vai escolher um daqueles produtos e você vai pegar ele como seu ele vai ser seu para você vender e o que faturar é teu 100% seu lucro seu 100% então aqui ó você entra aí a ver tem inúmeros produtos ali dentro tá e claro aqui temos também né quem você que é um empresário tá vendo esse site precisa uma maquininha uma maquininha tom que tem que mais que elas melhores hoje em dia então aqui tem que para você adquirir essa maquininha e você que quer aqui também tá utilizando aqui um curso de como lucrar vendendo iphone direto trazendo de fora trazendo de outros países e ver colocando eles para vender aí no mercado livre várias plataformas e lucrar muito com isso esse treinamento ensina você a lucrar com com um iphone tá então tem mais outros outros conteúdos está sempre sendo atualizado tá dúvidas vai tem aqui também um botão aqui para que as pessoas tirem dúvidas sobre os produtos e tudo mais tão baita site muito bom site aqui core aí acessa sem compromisso verifica tudo que tem lembrando toda semana ele é atualizado tá muito bem muito bem espero que tenha gostado desse conteúdo ali na descrição tem o link do site só clique ele vai abrir para você para dar uma faz uma visitinha lá no site talvez tem um produto que você tem interesse confira tá e eles têm todo praticamente todos os produtos aqui pessoal desses produtos aqui são são hospedados de plataformas confiáveis tá como aqui vai tem ali a perfect pay a hotmart tá então esses muitos produtos aqui todos eles praticamente todos é te dão aí sete dias de que você tem os sete dias aí para experimentar e não gostou tiver algum problema é só ali na plataforma solicitar seu reembolso tá então tem a garantia então confira vai ali faz o seu acesso aí tá ok então fico por aqui queria mostrar uma alternativa para vocês sim aonde vocês podem encontrar né ferramentas cursos e conteúdo legal para você estar praticando e melhorando também as suas vendas tá ok se inscreve ativa as notificações mais vídeos tem um monte aqui no canal vou deixar aqui no card também segue assistindo aí grande abraço até o próximo vídeo tchau